Oi amores, estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje o nosso passo a passo de hoje é dando continuidade ao nosso curso de bijuterias para iniciantes e essa é a nossa aula número 23. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como trabalhar com o fio com o courinho trançado e fazer essa linda pulseira no courinho. Olha gente que graça, usando o terminal e fazendo a colagem. Então aqui além de trabalhar com o courinho vocês vão aprender também como usar a cola tá? E fazer aqui uma bela colagem. Vocês podem fazer de uma cor só ou pode fazer assim com duas cores como essa pulseira aqui. Ela fica muito linda gente. Você pode usar tanto fio mais fininho como essa daqui ou fio um pouquinho mais grosso. Olha, também fica uma linda pulseira. Tá? Então meus amores, se você gostou, quer saber como faz e aprender todas as dicas, vem comigo e continue nos assistindo. Bom, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje serão fio trançado, tá? Que é esse courinho trançado. Vamos aqui cortar em quatro medidas. Você vai cortar dois fios de 17 centímetros, que é esse maior, tá? Dois fios de 17 centímetros. Dois com 16, dois com 15 e dois com 14. Então vai ser dois fios, tá? De cada tamanho desse aqui, tá? Então vai ser 17, 16, 15 e 14, tá? Vai cortar dois fios desse. Vamos usar também um terminal desse, que tem essa cavidade para colar, tá? Também vamos usar a cola araldite, que vem assim, são dois tubinhos, tá? Que a gente vai fazer a misturinha dela. Tesoura, para vocês cortarem, né? Os fios. E um papel, um pedaço de papel e um palitinho para você fazer a mistura da cola. Depois nós vamos colocar aqui um fecho e uma correntinha para extensão, tá? Bom, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colar o fio aqui dentro. Então você vai fazer isso com as duas partes. Você vai começar assim, você vai preparar a cola. Aí você vai preparar a cola aos poucos, tá, gente? Não prepara em grande quantidade, vai preparando o tanto que você vai usar. Você põe um pouco de cada lado. Então você faz a mistura, ó, com os dois componentes. Aí você vai misturar, ó, botei os dois componentes, um de cada lado. Aí vou fazer a misturinha. Os dois tem que ter a mesma quantidade aqui, ó, tá vendo? Os dois tem que ter a mesma quantidade. Então misturo, faço uma mistura homogênea, tá? Mexe, mexe bem. Até ficar bem homogêneo e bem misturado os dois componentes, tá? A partir daqui você já tem que usar logo, porque a cola, a cola aqui, ela cola em 10 minutos, tá? A secagem dela é rápida. Então o que que você vai fazer? Com a ajuda do palito você vai passar a cola aqui dentro dessa cavidade. Passando tanto no fundo quanto nas laterais. Então eu já fiz uma quantidade que eu vou usar aqui nessa parte, ó. Tá? Aí você passa tanto no fundo e nas laterais. Depois que você espalhou bem a cola, ó, sempre com cuidado, tá, gente? Aí vocês vão começar a colar os fios. Aqui eu não uso a cola instantânea. Por quê? Que é aquela cola Tech Bond. Porque ela seca muito rápido, tá? E aí não dá tempo de eu arrumar os fios aqui dentro. Então essa aqui, como demora uns 10 minutos pra secar, é melhor, porque aí você vai conseguir arrumar todos os fios aqui dentro. Então você vai começar pelo maior. Então você vai colocar o maior e vai ajustando, ó. Coloca sempre do maior para o menor. Então você vai colocando, ajustando aqui dentro. Cheguei aqui com o menor. Aí com a ajuda do palito, você vem e dá uma apertadinha. O que que você vai fazer agora? Agora você vai com a parte menor. O menor não foi o último? Agora você vem com a parte menor. E põe ele aqui no meio. Agora você vai do menor para o maior. Seguindo a sequência do seu fio. Colocando e ajustando. E aí você coloca e depois que você coloca todos os fios aqui dentro. Ó, apertando bem. Ajeita com o palito. Pra que todos os fios fiquem colados. Ó, aí você vai, apoia aqui na mesa. E vou acertar os meus fios aqui dentro. Apertando aqui, ó. Pra ele entrar aqui dentro. Tá? Ficar bem coladinho aqui dentro. E aí vai ficar neste modelo aqui. Sempre com cuidado, tá gente? Pra não sujar a peça toda de cola. Pra não ficar muito melado. Então, ajeita o fio aqui. Então ele vai ficar desse jeito. E vou apertar. Você faz uma leve pressão assim. Empurrando os fios pra dentro. E segurando. Tá? E aí você vai fazer essa posição aqui. E vai deixar ele secar. Com isso você vai fazer com o outro lado do terminal. Tá? E aí você vai ter os dois assim, ó. Então você vai fazer com o outro lado também. Tá? Você fez os dois lados? Pressionou. E deixa secar um pouquinho, tá? Aí você vai deixar ele dar uma secadinha. Então aqui eu vou esperar secar um pouquinho. E volto pra mostrar o próximo passo. Pronto, gente. Depois que você deixou secar um pouquinho, tá? Aqui já passou uns dez minutos. Ele já tá um pouquinho mais durinho aqui. Não tá seco, mas não totalmente. Que depois você vai deixar aí umas duas horas. Pra ele ficar bem sequinho pra poder usar. Tá? Então aqui ele tá firme. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colar as duas partes. Uma sobre a outra. Fazendo esse detalhe aqui pra montar a pulseira. Tá? Então você vai preparar mais um pouquinho de cola. E aí você vai medir aonde você vai colocar a sua cola. Então eu vou colocar a minha cola nessas duas extremidades aqui, ó. Tá vendo? Então você vai preparar a cola. Mais um pouquinho. Não vou preparar tudo de uma vez. Então você vai colocar, ó, duas partes iguais e vai misturar. Depois que misturou bem, nós vamos passar a cola. Aí você vai passar aqui em cima do próprio courinho. Uma, uma, com a ajuda do palito. Uma quantidade assim, generosa. Mas com cuidado para não melar toda a peça de vocês, tá? Então você vai passar a cola aonde vocês querem que... Que seque aqui... Um negócio aqui, tá? Então vocês vão passar só aonde vocês querem colar. Então você vai passar a cola. Quantidade assim, generosa. Sempre com cuidado. Passou a cola aqui, ó. Aí você vai vir com a outra parte e vai colocar aqui em cima e vai dar uma leve pressão. E você vai segurar um pouquinho, fazendo essa leve pressão e aí você vai deixar secar por mais dez minutinhos, tá? Se na hora que você colou essa parte aqui, você conseguir já colocar essa outra aqui em cima, é bom que você já deixa logo ela colar toda de uma vez. Aqui eu tô fazendo por partes pra que vocês possam entender, tá? Então fiz isso aqui, deixei ela aqui, vou fazer a leve pressão e vou deixar secar. Então aqui eu vou deixar secar por mais uns dez a quinze minutinhos. Então eu vou deixar secar e volto pra mostrar pra vocês a finalização da pulseira. Pronto, gente. Olha só. Depois que seca, olha como ela fica bem durinha aqui, ó. Ela não... Eu deixei secar aqui uns dez, uns quinze minutinhos, mas depois eu vou deixar ela secar bem pra que ela não solte, tá? Bom, agora o que nós vamos fazer? Agora é só colocar o fecho. Então nós vamos usar o alicate. Vamos usar elos, um fecho lagosta e a correntinha pra fazer a extensão da pulseira. Então aqui eu vou colocar... Você pode usar uma correntinha mais grossa. Ó, coloco o elo aqui, ó, abri meu elo, coloquei o meu fecho e passo aqui. E agora eu vou fechar com a ajuda do outro alicate, fazendo aquele movimento de vai e vem até as duas pontas se encontrar. Certo? Feito isso, do outro lado a mesma coisa. Vou colocar um elo... E vou encaixar a minha correntinha, ó. Coloco a correntinha... E vou encaixar aqui também. Novamente, eu uso os dois alicates, fazendo o movimento de vai e vem até as duas pontas se encontrarem. Aí eu venho aqui e vou tirar o tamanho que eu quero. Então eu vou abrir aqui a minha correntinha. Tirei o tamanho que eu quero. Aqui na ponta vocês podem colocar um pingente. Tá? Vocês podem colocar um pingentinho aqui. Pode usar uma correntinha um pouco mais grossa também pra ficar bonita. E aqui a nossa pulseirinha, gente, está pronta. Olha que coisa mais bonita, gente. Quando ela estiver sequinha, ó, ela fica muito bonita no braço. Olha só. E aí vocês podem fazer de várias cores, vários modelos. Pode usar essa daqui, ó. Vou mostrar essa outra. Olha essa outra aqui. Eu fiz com um courinho um pouco mais fininho que esse. Porque eu tinha um terminal menor, tá? Ó, mais fininho. E aí eu usei o fio trançado mais fininho e intercalei essas duas cores. Olha que graça que fica também a pulseira, gente. Tá? Então, meus amores, esse é o resultado final do nosso vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Bom, chegamos mais no final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curtido todas as dicas que eu postei aqui. E que tenha aprendido a fazer não só essa pulseira, mas através dela vocês possam criar outras pulseiras, outros modelos também, tá? O link das nossas redes sociais, gente, todos vão ficar aqui embaixo no bloco de informações. Caso vocês queiram nos acompanhar, tá? Por lá. Podem deixar aí também seus comentários, suas perguntas. Tanto abaixo do vídeo, aqui nos comentários, abaixo do vídeo, quanto lá nas nossas redes sociais. Lembrando a vocês que o material desta pulseira vocês vão encontrar lá na nossa loja parceira, a Fabrique Biju, tá? O link dela também vai ficar aqui embaixo no bloco de informações. Lá vocês vão encontrar esses materiais dessa pulseira, dentre outros materiais. Tá certo? Então, meus amores, fiquem com Deus. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.